Acompanhamos mais uma partida do Bitsoccer, aqui no Parque Balneário Veneza, em uma das quadras do Parque Balneário Veneza. Neste momento estão em quadra Antônio Rodrigues Baiman e também Marinalva Soares. Neste momento está um a um, a gente vai conhecer aqui quem será o campeão desta modalidade esportiva, o Bitsoccer. Está um a um, o jogo muito equilibrado, está no terceiro tempo já. A gente conhece já já quem será o campeão nesta modalidade esportiva. Essa é a categoria infantil. Jogos escolares de Caxias na sua 44ª edição, está chegando a sua finalização. As finais acontecem nesta segunda-feira e terça-feira. Dia 27, dia 27 é o fim, é o final dos jogos, acontecem todas as finais. A grande maioria acontece no ginásio de esportes do governador João Castelo. Olha só, aqui a gente acompanha uma das finais, Marinalva Soares e Antônio Rodrigues Baiman. Bitsoccer, Parque Balneário Veneza, em uma das arenas do Parque Balneário Veneza. Bola João, toma a bola dele, toma a bola, toma a bola, toma a bola. Bora, 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 bora. Olha, 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 olha o 10, olha. Essa é uma das finais na categoria infantil. Esse momento está um a um, pode sair um gol agora. Está bem disputado, um a um, é o terceiro tempo, último tempo aí para que a gente conheça quem vai ser o campeão. Goleiro, 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 toque ele, toque ele, toque ele. Volta, Adriano. Bora, tirou, tirou. Goleiro, goleiro. Goleiro. Bora, vai. Volta, Caio, volta, Caio. Volta. Volta, volta, volta. Vai, vai. 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 Jailson. De quem? Jailson Francisco dos Santos Silva. Jair, e pra você, como é que, campeão, né, tá feliz, como é que foi suado realmente, né? Foi. Não foi fácil aí, né? Não. E aí, como é que você, o que é que você pode resumir dessa partida aqui, como é que foi pra conquistar esse título? Foi bom e muito carassativo. É? Tá feliz? Tô. O esforço vale a pena, né? É. É isso aí, cadê? Você acordou os gols da partida? Foi. Dezessete. É, é. Eu sou o gol, não sei. O David? O Anderson, Barbosa da Silva. O David é realmente com um suado aí, realmente. Foi suado, foi suado. É aquela coisa. O que você pode resumir do jogo, né? É aquela coisa. O menino veio pra cá, como eu falo, gente, sempre tem bons olhos pro beat soccer, trazer mais as crianças pra cá, os outros professores, convido os outros professores que no próximo jogo tragam mais alunos pra cá, tragam mais escolas pra cá, é gostoso. A gente botar o menino pra jogar também. Não é só o titular. Todos os jogos, todos se dão bem aqui. Aí tem o professor Joubert também que ajuda muita gente aqui. E é isso. O beat soccer é isso. E a gente precisa saber que, embora seja importante a vitória, é mais importante essa interação também, né? Isso. O mais importante é a conscientização e passar coisas boas pra eles. Mostrar o que é certo e levar eles pro certo. Isso aqui é um esporte, é uma coisa propagada pra tirar eles do meio, da marginalidade e trazer eles pro meio bacana que é a vida de esportista. Aqui a gente acompanha mais outra final. A Luísa Azevedo e o Eudolfo Medeiros, já no infanto. A gente percebe aqui realmente, no final realmente é muito equilibrado. A gente vê aqui os momentos finais da categoria beat soccer, da modalidade beat soccer na categoria infanto. Vai cima, vai cima, vai cima aí. Vai cima, vai cima aí. Vai cima, vai cima aí. Vai cima, o Eudolfo Medeiros. Vai lá e cá. Dá errado isso. Vai cima, o Eudolfo Medeiros. Vai cima, o Eudolfo Medeiros. Vai cima, o Eudolfo Medeiros. Eu sou avançado, prefereu a funda aqui, que em torno mais à frente, é o Eudolfo Medeiros. Vai cima, o Eudolfo Medeiros. 1 dia, cerca de 30 minutos. Ei, Davi, ele vai entregar, Davi. O�� é o Eudolfo Medeiros. Não olha mais uma frase? Ela aumenta... É o que você quer fazer? É o que você quer fazer?